Música Após declarações do ministro do Supremo Tribunal Federal STF, Marco Aurélio de Mello, propôs mordaça em Jair Bolsonaro, o Movimento dos Advogados do Brasil, entidade com mais de 2 mil membros, divulgou na tarde desta terça-feira, dia 30, um manifesto de repúdio ao ministro do STF. A imprensa do ministro do STF sugeriu a mordaça ao presidente Jair Bolsonaro para que ele seja impedido de falar o que pensa. O documento afirma que a declaração do ministro Marco Aurélio de Mello absurdamente sugeriu a criação de um aparelho de mordaça, nas palavras dele com a intenção de silenciar ou censurar o presidente da República, em completa violação ao disposto no artigo 5º da Carta Magna que garante à livre a manifestação do pensamento e à livre expressão de comunicação, independentemente de censura ou licença. Então, para que não fique demonstrado a seletividade de seus posicionamentos políticos, jurídicos, a prudência manda que o ministro se retrate para que fique claro que os direitos humanos e liberdade de expressão vale para todos e não para alguns, conclui o documento.